Distribuição do grau E ora boas pessoal aqui fa lo timado estamos com mais um video Pois é pessoal estamos com mais um video Desta vez pessoal eu peço desculpa para a minha aparência Eu estou ainda meio queimado Eu levantei-me da cama há bocado Já acordei há muito tempo mas estive deitado porque estou todo partido. Pessoal, o dia de ontem foi épico simplesmente e é isso que eu vos vim aqui falar. Eu sei que hoje o primeiro vídeo já foi o vídeo do meeting do tempo todo que nós estivemos lá com vocês. Não foi o tempo todo porque eu na realidade gravei muito pouco porque quando eu gravei o vídeo já estava menos gente que o que teve inicialmente porque nós estávamos lá na praça mesmo em frente à câmara. Só que estava o boé sol e eu na altura não pensei sequer em gravar porque vocês estavam todos a falar comigo e tudo e eu achei um bocado de falta de respeito a isso. Eu quero agradecer a toda a gente que tornou aqui este dia possível e tornou este dia épico. É verdade que num tema assim sei lá pessoal, na minha opinião tipo assim vendo por alto devem ter estado umas 500 pessoas durante a tarde toda, não mais que isso mas foi uma cena épica já pessoal foi uma cena que me marcou muito eu adoro mesmo estar com vocês é uma cena tipo incrível e eu decidi fazer este vídeo e mostrar coisas que vocês me deram é verdade que não recebi muita coisa mas eu também não sou um estrela de youtuber não sou, mas estes inventos e estes convívios deixam-me sempre muito marcar pessoal porque ver o facto de estar lá gente que tem dificuldades mesmo assim, estava lá um rapazinho espero que ele esteja a ver este vídeo espero que este vídeo um lindo abraço para ele que ele chama-se Nuno também portanto um lindo abraço para ele que ele tem alguns problemas tipo motores mesmo assim esteve lá a estar toda pessoal, esteve lá a estar toda esteve a conversar connosco quero também agradecer aqui em primeira mão a todos os pais que levaram os filhos lá porque vocês também são épicos sem vocês nada disso era possível porque há muitas pessoas que vão ao meeting que são mais nobres e os pais preferem ir com eles e acho muito bem que assim seja e submetem-se a uma tarde de seca apenas ao sol enquanto os filhos estão lá a falar connosco foi épico pessoal, foi muito engraçado acho que o vídeo também do meeting está épico se vocês não viram já sabem tem de checar aí no canal se é ao meio dia eu quando cheguei a casa ontem fui logo editar o vídeo do meeting para conseguir para o mais rápido possível porque faz sentido ser hoje e estou a ver se consigo pôr este também hoje às 18 horas perdão, muita gente falou comigo acerca de uma computadora ver como é que estava como é que não estava pessoal, o meu computador está mais ou menos eu consegui não reparei a gráfica que a gráfica não tem maneira de se reparar ela continua estragada mas eu limpei eu voltei a pular e está mais ou menos nunca tentei agora gravar um gameplay portanto não sei como é que esta situação está mas sei que no que toca dar para estar no facebook e essas coisas assim eu até vos vou mostrar vou só virar a luz aqui para ali assim que estava para vocês não verem a luz vocês vêm ali está ali o outro monitor está tudo em ordem está tudo em ordem está tudo em ordem com o mecanismo eu não experimentei a gravar nenhum vídeo se der deu se não der foda-se não devo ter de comprar outra como é óbvio porque eu só eu gravei aquele vlog da gráfica que foi quando estava a acontecer aquilo tudo que eu não sabia se eu consegui ligar o computador outra vez acho que tive sorte já tenho consegui ligar o computador outra vez eu sei que tenho aqui a minha mão na série depois também está a dizer isso eu tenho que fazer a vida assim para não sentar tanto não estou a brincar mas foi um dia épico pessoal tivemos lá muitos youtubers que vocês conhecem tivemos lá os galões todos teve o Circasio também teve mais youtubers teve o Manix teve muita gente pessoal teve muita gente e eu quero vos agradecer porque sinto-me orgulhoso de termos conseguido fazer uma coisa assim fixe acerteou teve toda a gente lá a conviver não houve nenhum conflito foi uma cena para mim foi top agora eu queria passar a mostrar as coisas que vocês me deram este vídeo provavelmente não vai ser muito grande eu também disse isso no outro e a gente está aqui a comentar ah não vai ser muito grande eu estava a pensar no outro vídeo pessoal dividir aquilo tipo o meeting e o jantar então não ia ficar assim muito grande porque o meeting eu só gravei para aí 15 minutos nem isso portanto ia ser pequeno mas pronto não importa o que é que eu vos vou fazer agora vou dar aqui um corte e vou vos mostrar ou melhor nem vou dar um corte eu posso que consigo vos mostrar assim acho que eu consigo pessoal antes de mais nada deram-me aqui um cascola do porto eu não sei quem é que me deu mas eu vou meter isto assim à volta já apesar de estar este calor do caralho eu cháos mesmo e cháos e cháos cháos aí mesmo swagger e swag mesmo agora vou ler aqui as coisas que me enviaram há aqui pessoas mesmo que me deram cartas há pessoas que me deram pósteres eu vou vos mostrar para já houve gente que trouxe muitas coisas para todos os galões tipo póster para todos os galões as cenas assim eu vou tentar mostrar assim não estou gato assim ah bo estou estou fixe até tirei uma fotografia para tanto nele do vídeo vou ficar suado de certeza mas também vou ficar suado de qualquer das maneiras por isso é igual espero sinceramente que vocês não estejam a ouvir a ventoinha e vou tentar afastar aqui um pouco a luz para não aparecerem no vídeo e assim está fixe deram este panflete aqui pessoal diz aqui o nome vou já dizer quem é que deu o nome primeiro foi Pedro Silva que deu este panflete aqui espero que vocês estejam a ouvir mais ou menos bem porque isto é câmera do iPhone já sabem que não é grande espingarda mas pronto que diz galões no meio e tem os nossos nomes todos tem Raider Rubanesha de Major Niobel Centric Parreira Tuga Master Nightmare Vacerra Fast Ultimate e diz não isto é falta de respeito ponto exclamação XD que é uma coisa que nós dizemos eu digo isso muitas vezes e o hashtag enfim também fui eu que comecei a dizer mas é indiferente quem é que começou quem é que não começou nós dizemos tudo isto dizemos hashtag enfim e dizemos isso é falta de respeito portanto épico pessoal vou guardar isto com todo o carinho vou guardar tudo o que vocês me deram eu na totalidade recebi 8 coisas pessoal 8 coisinhas que vocês me trouxeram tipo cartas e desenhos e cenas e panfletes e coisas que para mim é fixe pessoal é o que eu digo eu não sou um YouTube intergaláctico e fico muito contente de ver o carinho que vocês me mostram por mim só o facto de estarem lá já trouxeram tudo o que precisavam ter trazido depois tenho aqui este papelinho pessoal mas este papelinho não estou a contar nessas 8 coisas isto foi a cena que nós tínhamos lá que a organização nos deu antes mais nada e ainda abraço para a organização também que se aprontou para ajudar nas cenas que fossem precisas ok depois temos aqui uma cena que eu achei bem graça já vos vou mostrar não está top isso foda-se e eu acho calma tal pessoal está ali quero arranjar a maneira de vos mostrar isso melhor estou ali eu este sou eu não sei se vocês sabem do Minecraft desligalões craft que agora por acaso este pidejo que nem tem saído no canal é verdade não tenho gravado lá não tenho que estar muito muito errado sim estão ali os meus fones depois está aqui o Knight com um galão na mão e está ali o Neo com uma golden apple na mão pessoal acho que fica muito engraçado e depois aqui atrás diz assim Olá Ultimate eu sou o Ivo gosto muito de ti e dos galões gostava muito de entrar para os galões pois eu tenho um canal no Youtube que se chama não sei quando que se chama não consigo ler Ivo Nato acho que é assim Zé Ivo Nato acho que é eu mas ainda é pequeno talvez um dia ele diz sempre que estou com tédio ou com seca lembro-me sempre de ti e do teu canal um abraço e depois diz Zé Ivo Nato acho que é Nato eu não percebo muito bem a letra dele peço desculpa Ivo se não for assim mas eu acho que é assim um grande abraço mano para ti muito obrigado por teres feito aqui esta carta e isto é bem mais uma carta e um desenho pessoal a sério eu só de saber que vocês perderam eu não sei quanto tempo é que o Ivo perdeu eu sou uma merda a desenhar por isso ia perder duas horas a fazer uma coisa que um stickman tipo basicamente mas a sério eu agradeço-vos mesmo sinceramente por terem tido esse trabalho tenham escrito um testamento gigante ou tenham escrito um testamento pequeníssimo depois tem aqui uma coisa que foi a Silvia que me deu pessoal pá simplesmente top isto aqui é do LOL pessoal para quem não conhece portanto já está top este desenho ela desenha a brava ela já me deu outros desenhos que estão ali também guardados já me deu um maginho que eu já vos mostrei ela desenha muito muito obrigado aí à Silvia um maginho para ela agora vamos ver aqui mais cenas pessoal acho que tem aqui uma carta que diz aí reparem aí ulti um coração mas foi um dame que escreveu não pensei ir nas cenas senão me vou ter de dormir para o sofá acho que foi um dame foi o Sly Game exatamente para o Ultimate eu não sei se é uma dame ou se é um dame não sei mas já vamos se calhar ver oi mano adoro os teus vídeos depois diz super não sei o que não adoro os teus vídeos desculpem eu sou um bocado mau a ler mas eu não percebo muito bem letras mas ele diz oi mano adoro os teus vídeos ele ou ela não sei sobretudo ulti assuntos para mim são as melhores séries adoro o teu conteúdo já te sigo desde os 10 capas sempre gostei dos teus vídeos continua e tem aqui um coração eu não sei se é uma dame mas espero que seja senão estou um bocado mas eu acho que é por acaso acho que foi aquela que me pediram para falar ao telemóvel eu não tenho a certeza porque eu falei com gente ao telemóvel falei com o Moraes também um beijinho para o Moraes e falei também com uma menina ao telemóvel não sei se foi essa se não foi mas eu por acaso Sly Game parece não sei se calhar se for um dame peço esculpa peço esculpa eu vou dar mas eu não sei depois deram isto aqui que deram a todos os galões ao Neo deram a cores acho muito bem também também é o maior dos galões todos tal está aí o galões está ali o canal do Raider do Major do Centric o meu do Knight o do Neo o do Anonymous o do Rafa está do Parreira do Tuga e do Ruba Nation tal está aí galões épico também para guardar aqui pessoal estou a fazer o vídeo aqui à Escola do Porto eu sou um bocado doente eu sei que sou mas não importa e depois deram aqui uma que foi a que a que está mais bem arranjada mas é indiferente pessoal é como vos digo é indiferente diz aqui de Rogério para Ultimate está aí está hoje aí atrás Rogério para Ultimate vamos aqui abrir eu este provavelmente vou ter de pousar aqui alguém está ouvindo a som olha aí os fones caralho os fones não são paixão não os trago umas as cartas ok eu queria ver se conseguia abrir isto sem destruir é possível é que sou um bocado de merda a abrir esta cena então vou abrir aqui como vocês veem tal quero ver se não quero ver se nos trago e amanhã tenho aula já que ajudo e aba se não abrir isto domingo portanto amanhã já tenho aula não pá mas lá lá tem de ser um gajo tem de se fazer à vida senão a vida não se faz a nós isso é certinho calma está quase está hoje já abri mais metade este gajo tem muita prática porque eu estou tentando rasgar estão a ver para guardar o envelope o envelope também como é que estou dinheiro pá não gosto de guardar as coisas direitinhas pessoal este envelope tem muito boa cola não é que eles têm nem tempo picotado é cola então isto está isto tem algo a grande folha grande folha vou guardar aqui o envelope já está aí o envelope está ao lado temos aqui uma cartinha que eu vou ler vou ler boas mano meu nome é Rogério e tenho 14 anos só queria dizer gosto bastante dos teus vídeos principalmente os de CSGO FIFA Happy Wheels com o Moraes e vídeos random épicos com os teus improvisos isso é um bocado triste vocês enfim atura-me acompanho o teu canal dos 23 capas comecei a seguir-te por causa do Tiagowski e disse mas comecei a acompanhar-te também por causa das tuas maluquices e desse teu jeito a tripeiro oh maninho tu sabes como é que funciona a situação oh maninho depois diz desprece-me com os melhores cumprimentos e dizendo para continuar o bom trabalho depois diz abraço Rogério e diz espero que consigas acabar o curso de multimédia e espero que 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 recebes a letra eu estava a ler a alerta e eu estou me amindado ao meu pé o que é que eu estou a fazer a gravar uma vida destas horas não sei mas pronto pessoal e se foram as coisas que eu recebi é que como eu vos digo eu fico muito feliz de vocês se lembrarem levar alguma coisinha para mim estou-vos a falar sincero casco é uma cena que para mim pá não sei se vocês me quiserem dar camisolas do porto que não utilizem eu estou a brincar com o meu ovo já sabem que eu não gosto vocês gostam de dinheiro mas é uma cena que me marca porque eu sempre digo que eu não ligo muito a futebol mas vocês vão me ter o maior adepto de sempre porque vocês levam boas cenas boas cascois para mim eu vou-vos mostrar aqui os cascois eu posso-vos mostrar tal peraí vou tirar daqui os cascois que já me deram já me deram mais dois cascois vocês vejam já me deram este também talas assim e já me deram e já me deram também tal bem isto isto aqui é top pessoal foi que vocês já me deram em cascois eu devo ser o gajo dos cascois mesmo pessoal o vídeo vai ficar por aqui eu só quero dizer mais uma coisa aqui no vídeo quero mesmo agradecer sinceramente a toda a gente que tornou isto possível de cada um de vocês que contribuiu para o meeting ser isto vocês dizem que os youtubers é que vos fazem sorrir mas vocês também nos fazem sorrir a nós acreditem e é em momentos como este que nós nos apercebemos que que há pessoas do outro lado realmente a ver os vídeos porque uma coisa nós temos de 5 mil 10 mil views 15 mil 20 mil nem quem tenha 100 mil eu não tenho mas quem tenha 100 mil são pessoas que estão atrás de um computador uma pessoa não consegue ter bem a noção agora quando nós vemos que vocês estão à nossa beira estão ao nosso lado estão-se a rir das nossas palarmices e estão ali a passar uma boa tarde e interessam-se por falar connosco preocupam se vocês veem se está tudo bem houve muita gente que falou comigo ontem sobre a minha placa gráfica houve gente inclusive vocês são malucos a dizer que me davam uma gráfica eu não quero isso pessoal muito obrigado muito obrigado pessoal óbvio que eu preciso mas eu também não sou capaz de fazer isso de ficar com uma coisa que é vossa mas muito obrigado pessoal é sério isso para mim conta imenso saber que há pessoal que se preocupa mas cagando isto agora está a funcionar vamos aproveitar enquanto isto funciona pessoal muito obrigado eu não estou triste neste vídeo estou simplesmente ainda meia dormir mas tinha de fazer o vídeo agora porque são duas e tal duas e quarenta e seis mais precisamente e o vídeo tem de ser às seis e como a computadora não anda muito famoso vamos lá ver o que é que acontece agradeço-vos a todos vocês que tornaram isto possível agradeço-vos também a organização do meeting muito obrigado a todos vocês aqui foi o Ultimate já sabe deixa o vosso grande like o vosso favorito e há gente que pergunta se nos dou apartado pessoal o apartado provavelmente vai ser fechado acho eu porque eu não sei há muita gente que diz muita gente não algumas pessoas dizem que já enviaram as cartas nunca chegou nada e há pessoas que eu conheço mesmo que disseram que já me mandaram uma carta e não chegou nada e eu fico tipo não sei o que é que se passa depois correis pergunto não adianta de nada portanto é basicamente isso espero sinceramente que vocês tenham gostado pessoal se vocês gostaram já sabem não se esqueçam de deixar aí o vosso grande likezinho até o próximo vídeo aqui foi o Ultimate e fui Tchau Tchau Tchau